Já na entrada do evento Casar 2013, uma exposição de buquês assinados sugeria o glamour que envolve o mercado das festas de casamento. Embalados pela marcha noficial tocada ao vivo, os visitantes conferiam as ideias dos expositores para fazer de cada casamento um evento único. Bolos com design diferenciado foram expostos como obras de arte. Para os topos dos bolos, a tendência são os noivinhos de porcelana em estilo escultura. E quando o assunto é o vestido da noiva, com ou sem brilho, a tradição do branco continua em alta, assim como os tons escuros dominam as vestes do noivo, que também tem direito a brilho, mas nos pés. Todos os eventos que o Espaço de Arte Selga vem registrar, a gente sempre procura fazer um link com o artesanato. A gente sempre procura algumas peças que tenham a ver com a proposta do programa. E a gente achou aqui no estande da Bruna Lozze. Ela vai apresentar para a gente umas peças bem legais aqui, que é uma papelaria personalizada para casamento. Sempre que a gente vem tem uma novidade. E sempre tem o artesanato aqui, não é isso, Bruna? Isso mesmo. Você pode personalizar a sua festa inteira. E o que você pode fazer também? A gente pode desenvolver uma identidade visual para o seu casamento. Como é que a gente vai fazer? A mesma arte que a gente usa para o convite, a gente segue como um padrão para todo evento. Para lembrança, para papelaria. Então, vamos mostrar algumas coisas aqui que são bem legais que a gente trabalha. Esse aqui, por exemplo, é um kit de toalete. A gente entrega a bandeja com as embalagens. E aí a gente coloca remédios, balinhas, acetona, algodão, para dar um mimo para o seu convidado na festa, né? E tem a parte do artesanato também, que isso é uma caixa de MDF toda pintada. Tem a fitinha aqui para dar um charme. Também para dar um charme. A fitinha é indispensável. Quanto mais você complementa, mais você enriquece esse material. E passando para o lado de lá, tem as caixinhas. Gente, as caixas são lindas. E aqui é a cara da Selga, né? Porque tem tecidos maravilhosos aqui, né? É verdade. Tecido, todo material de sabonete, vela, material aromatizado, com cores diferentes. Então, tem muita coisa que você pode trabalhar. A gente trouxe como sugestões de lembranças para padrinhos, né? Porque o padrinho, a madrinha, são pessoas mais especiais no seu casamento. Todos os pais, todos os convidados, eles merecem esse cuidado. E ela é toda artesanal mesmo, né? É todo um trabalho artesanal. As caixas são de MDF, forrado em tecido. A noiva, ela pode escolher o aroma do sabonete. Ela pode escolher a cor também. A gente tem a opção de bordar a toalha, que enriquece ainda mais, né? Você coloca o nome do convidado ali. Quanto mais detalhe, melhor. Quanto mais detalhe, melhor. E essas pecinhas aqui, também são lembranças? Essas são lembranças para os convidados. São sabonetes, aromatizadores de ambiente. No convite, tem algum diferencial para esse ano, alguma tendência? A gente está trabalhando com convites mais inovadores, convites mais modernos. A gente tem algumas opções de convite vertical. A gente tem trabalhado também com os convites mais para o casamento de dia, que tem sido uma tendência muito grande, né? Casamento de manhã ou final da tarde. Continuando o nosso papo aqui com a Bruna, gente, nada mais artesanal do que um buquê de Santo Antônio, né? Todo feito em feltro, feito à mão. E a Bruna vai explicar o porquê que esse buquê é tendência. A noiva entra na igreja com esse buquê, Bruna? Não, Karina, a noiva não entra na igreja com esse buquê. Ela vai entrar com o buquê tradicional. E aí, na hora da festa, ao invés de jogar o buquê de flores, ela desamarra esse laço e joga o Santo Antônio para as amigas. Aqui tem quatro, né? Mas pode ser um buquê bem farto. Pode, pode sim. Ela pode colocar quantos Santo Antônios ela quiser, de acordo com o tamanho da festa dela. E aí, cada amiga vai levar um Santo Antônio para casa e aí pode fazer toda aquela tradição. Colocar ele de cabeça para baixo, fazer toda a mandinha que precisar para casar. É para desencalhar as amigas. Saindo aqui do Santo Antônio, vem para a boneca de pano, né? Isso aqui já tem a ver com as damas. Isso. Uma outra novidade que a gente trouxe são as bonecas para as noivas, as damas entrarem com as alianças. A boneca, você coloca as alianças na almofada, ao invés de colocar só a almofadinha. E aí você pode dar depois a boneca de presente para a daminha. Porque entrar com a boneca de pano é uma tendência que já veio acontecendo há algum tempo. Mas agora a proposta de vocês é levar a aliança na boneca, na almofadinha. Exatamente. E uma outra proposta que a gente tem é que além de colocar a aliança, uma forma que a gente pode trabalhar também é colocar a mesma roupa da daminha na boneca. A gente faz a mesma cor de cabelo, o mesmo vestido e pendura as alianças. Então ela vai ter uma bonequinha muito parecida com ela, levando as alianças e depois é um presente para ela. A gente coloca perfume nessa boneca também, ela é perfumada. Tem cheirinha de bebê, ela é muito fofa, as meninas adoram e faz um sucesso. Pois é, e criança fica com carinha de criança no casamento mesmo. Fica com toda aquela inocência. É uma ideia bem legal. Bruna, obrigada pelas suas dicas e pela criatividade de vocês. Parabéns. Obrigada a vocês. Legenda Adriana Zanotto